Hoje tem repeteco da Carol, rapaz. Como você faz para transportar uma planta? A Carol responde. Se elas vão fazer um passeio de carro ou de caminhão, é fundamental que você tenha alguns cuidados para elas chegarem o menos danificadas possível. Primeira grande dica é colocar os vasos em cima de rodízios. Esses são grandes amigos da jardinagem, do paisagismo, especialmente para ambiente interno. Você vai encontrar rodízios com rodinhas de plástico e de silicone. As de silicone são mil vezes melhores, não riscam o chão, mas também são mais caras. Tem rodízio de madeira e também de alumínio. Aí avalie qual é a base que você quer. Os de alumínio são mais leves e os de madeira mais charmosos. Tem rodízios de acordo com o peso do vaso, então avalie isso também na hora de pesquisar. Cheque se as rodinhas estão rodando direitinho. Enfim, faça uma boa avaliação porque esse é um investimento e tanto que também vai te ajudar na hora de transportar a planta. Uma outra coisa fundamental é de você ter um elástico desses de tensão, se usa para carregar carga, ou uma boa corda para os vasos irem travados. Então, se você não amarrar bem os vasos, na primeira freada eles vão sair do lugar, correm o risco de tombar, especialmente os vasos altos. Planta grande, comprida no vaso alto, tomba com mais facilidade. E a terceira regra é você sempre embalar a folhagem. Envolva a folhagem em um lençol, em um edredom, em algum tecido, para que ela viaje sempre embalada. Evite viajar com plantas na caçamba expostas, especialmente se você tem caminhonete, porque o vento desidrata e você vai chegar no destino final com varetas sem folha ou com folhas completamente rasgadas. Combinado? Aí na hora de transportar de volta para o lugar definitivo, aquele cuidado de novo com o rodízio e rega bastante as meninas quando chegarem. Você ouviu Band News São Paulo Música 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 O TOTOS Talks é um podcast da TOTOS em parceria com a Band News FM. Conversa sobre tecnologia, ferramentas digitais, soluções e perspectivas. Você pode ouvir no seu agregador preferido ou no site bandnewsfm.com.br. TOTOS Talks na Band News FM. Pontualmente 11 horas. Band News FM Agora, Band News Station, direto de Nova Iorque, Eduardo Barão. E aqui nos estúdios da Band News FM, Carla Bigato. Band News Station. Música Good morning, good morning, ótima manhã para todo mundo ligado na Band News FM. Começando mais uma edição do nosso Band News Station. Programa feito Metson Nova Iorque, aqui nos Estados Unidos. Metson Brasil, onde está ela? Bom dia, Carla Bigato. Fala, Carlinha. Bom dia, Eduardo Barão. Ótimo dia aos nossos ouvintes. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Barão. Pergunte. O que custa ser mais fácil? Que ano difícil? É tudo complicado nesse ano de 2020, Barão. Que isso? Bem complicado. Ontem a gente trouxe uma notícia tão animadora, tão boa, a respeito da vacina. A vacina da Pfizer, com 90% de eficácia na prevenção do coronavírus, na contaminação. E aí no fim do dia... Também a gente trouxe a informação da chegada das primeiras doses em São Paulo da vacina chinesa. E aí no fim do dia, Barão, pumba, vem a Anvisa e suspende as pesquisas, né? A etapa de testes da vacina que está sendo desenvolvida em parceria entre o Instituto Butantan e o Laboratório Chinês. É claro, a gente defende que todos os passos sejam seguidos, que toda a segurança, né? Todos os protocolos de segurança sejam seguidos. Mas a gente fica em dúvida, né, Barão? Se de fato se trata de um protocolo de segurança ou se se trata de uma briga política. É tudo tão complicado. Ai, que ano, viu, Eduardo Barão? Desculpa o desabafo. Pois é, Calinha. Ah, fica à vontade. Aqui está teu espaço para desabafar mesmo. É o Band News Station, Carla. Você tem razão, né? Afinal de contas, não é a primeira vacina que tem o processo interrompido. A gente acompanhou a mesma situação na vacina da Johnson & Johnson. E também do Laboratório AstraZeneca, né? Em parceria com a Universidade de Oxford, né?